Bom pessoal, tudo bem? Hoje eu vou falar sobre a carbamazepina, tá bom? Esse remédio que é tão utilizado, principalmente ali nas condições neurológicas, mas ele tem uma utilização nas doenças comportamentais também, tá bom? Bom, então basicamente, quais são os usos dele, né? Bom, ele começou ali principalmente com o uso na nevralgia do trigêmeo, tá? Tá? Então foi o primeiro uso dele, foi com a nevralgia. Tem até vídeo sobre a nevralgia do trigêmeo? Do trigêmeo, né? Bom, aí depois, né? Ele foi utilizado para crises convulsivas. Então, convulsivas. Para várias, né? Desde a parcial simples, até a complexa, até a tônico-clônica. Então você tem vários usos dela nas crises convulsivas, tá bom? E ali também, no transtorno bipolar. No transtorno bipolar, geralmente transtorno do tipo 1 e nos casos de mania aguda. Pode ser utilizado também em episódios mistos no tipo 1, né? Então, episódio misto. Bom, agora falar um pouquinho do mecanismo de ação dela, né? Tá? Bom, o mecanismo de ação, ele envolve o seguinte. Você tem o bloqueio do canal de cálcio. Então, a carbamazepina vai bloquear o canal de cálcio. Com isso, quando eu bloqueio o canal de cálcio, o que acontece? Como o neurônio pré-sináptico, ou seja, o que está antes de liberar o neurotransmissor, aqui é a fenda sináptica, aqui é o outro neurotransmissor, aqui é o outro neurônio. Para a liberação aqui, você precisa de uma certa voltagem. Então, quando você é sódio, né? O pus cálcio aqui não é sódio, é sódio. Sódio dependente. Então, ele bloqueia o canal de sódio. Se eu tenho um menor influxo de sódio, vai ser mais difícil para ele despolarizar e liberar o neurotransmissor. Então, é esse que é o mecanismo de ação básico dele, tá? E esse bloqueio, ele inibe o glutamato. Lembrando que o glutamato é aquele neurotransmissor excitatório, tá? Então, um outro mecanismo é atuar ali pelo glutamato. Já tem várias evidências na literatura em relação a isso, tá? Bom, são essas as ações, né? Então, se você diminuir a excitabilidade, você tem essa responsável por ação anticonvulsivante, tanto central quanto periférica, né? E é isso também, essa menor excitabilidade que confere a ela uma característica também analgésica, né? Tá bom? Bom, o que que acontece? É... Você tem a diminuição também da dopamina, porque ela reduz o turnover da dopamina. Então, ela também reduz... Vários estudos mostram que ela reduz a dopamina também, tá bom? A nível de sistema nervoso central. Alguns estudos falam que ela inibe a recaptação tanto da serotonina quanto da nora. Ou seja, ela aumentaria a concentração de serotonina e de nora. Mas parece que esses efeitos são menores, tá bom? Basicamente, é isso que tem em relação à carbamazepina. Quando você pensa em ação anticonvulsivante, a atuação dela está principalmente concentrada na amígdala cerebral, tá? Tá bom? Então, a ação anticonvulsivante mais na amígdala. Você tem até uns receptores bem conhecidos, né? Que são os receptores de benzo-periféricos, tá? Na amígdala. Bom, basicamente é isso. E você tem a atuação dela também no GABA. Mas aí eu vou estar me estendendo. O GABA é outro neurotransmissor, só que ele é inibitório, tá? Então, ela atua também aumentando um pouquinho a questão do GABA, né? Diminui o turnover do GABA, tá? E aumenta, consequentemente, o GABA. Bom, é por isso que o uso crônico dela atua um pouquinho no 5-HT, ou seja, no serotonina, na noradrenalina. Por isso que o uso crônico, às vezes, apresenta ações antidepressivas também, tá? Ela atua, de fato, em vários receptores. Tudo bem, pessoal? É só mais as indicações e como que ela atua, tá? Basicamente, pela diminuição do glutamato e pela questão dos canais de sódio, você diminui o potencial, você diminui a estabilidade do cérebro.